O senhor não é um homem de alta periculosidade, não é um traficante, não é um estuprador, entendeu? Não é um estuprador, tem piores que o senhor na cadeia, bem piores. Eu só acho que o senhor cometeu um delito, minha opinião, viu, senhor Silvão? O senhor acha e eu tenho certeza que errei, isso eu tenho consciência. Pronto, parabéns. O senhor então assume? Claro, o meu erro, esse, assumo, nunca escondi nem escondo. Ah, agora... Agora, o que eu não quero, não aceito, e eu já disse que encerrou, mas vou falar mais uma vez. O que eu não quero é eu estar falando e ser interrompido. Aí acaba, não tem mais acordo, não tem mais conversa. E o senhor foi interrompido? Diversas vezes foi pelo senhor, ou seja, o Zé Eduardo. O senhor me disse... Eu comecei a falar, o senhor interrompeu. Eu desculpo o senhor, mas encerramos por aqui. Em Piripiri, o senhor frequenta... posso dizer a casa que o senhor frequenta em Piripiri? Se for verdade, pode falar. Posso falar mesmo, a casa? A verdade, pode. O senhor tem certeza que eu posso falar? A verdade, se for verdade, você pode falar, porque eu não tenho que esconder. Casa que eu frequento, dá uma dica qual é. É. O senhor anda muito em Piripiri. Nasci e me criei em Piripiri. Isso. O senhor sabe ali a Praça da Revolução, o senhor conhece? Claro. Isso. Bom, Zé, você vai dizer onde é que eu frequento ou não, Piripiri? Depois dessa... Ou vai ficar enrolando? Não, vou ficar enrolando não. Então diga. O senhor é um rapaz muito simpático, educado, articulado. O senhor é estudante, não é? Estudou a vida toda. Isso não lhe diz respeito. Ou melhor, isso só diz respeito a mim. Bom, se você não tem, não vai falar. Não. Agora acabou de vez, encerra por aqui, não digo nem mais um ai. Eu vou falar de Piripiri. Acabou. Eu posso falar de Piripiri? O senhor é fã de Bocão, assiste o programa. Eu não sou fã de Bocão, nunca disse isso. Disse, o meu repórter falou que... Ele mentiu. Não, não. O senhor falou aí na delegacia que gosta de Bocão, que Bocão respeita o preso, que Bocão... Então eu estou lhe dizendo, chegou pra mim. Eu cheguei... Falei informado errado. O senhor não gosta de mim. Não se trata de gostar de gostar. Eu não falei isso, não fiz esse comentário. Então o senhor me desculpe, mas chegou e eu fiquei até emocionado. Fiquei informado errado. Fiquei até emocionado que o senhor tinha falado isso. Como é que o senhor se sente agora aí preso? Bom. Preso se está muito mal. Isso é... Não tem como ser diferente. É só isso e você... Aí você fala que eu sou articulado. E você é mais ainda. É coisa que você que encerrou e você está puxando o assunto. Então não dou mais um ai. Fiquei o papo. O Zé, a gente vai ter que... O preso vai ter que sair, viu Zé, agora aqui, viu? Vamos registrar a saída dele, por favor? Vamos lá. Vamos registrar. Eu quero... Silvão, um abraço pro senhor, viu? Cadê o Silvão? Silvão na tela. Silvão, um abraço. Deus lhe abençoe, viu, meu irmão? Deus lhe abençoe aí, viu? Por que ele bota a camisa na frente aí? Quem é que está na frente, Silvão? O pessoal está colocando o Gmaneira aqui, Zé. Está ajeitando aqui. Pode gravar aí ou não? Pode botar aí, o vivo aí, botando ou não? Pronto, está sendo levado aí. Vai lá, vai lá. Vai botar só ele de costa aí, já. Deve sair daí. Aí, o Silvão. Doutora Fernanda. Muito obrigado, Carlão. Doutora Fernanda. Pois é. O telefone tocou aí muito pra ele? Várias vezes, Zé. Várias vezes, assim. Vários estabelecimentos já lesados por seu Silvão. Só que as pessoas ainda não registraram o fato. Nós só temos, além do fato, que deu origem à série mais dois. Então, eu acho prematuro ficar dizendo o nome dos estabelecimentos.